nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar sobre o segundo lote de cartões sandisk ultra de alta velocidade de 400 gigas reparem que eles estão abertos porque eu abro e eu verifico a integridade total e velocidade de leitura e escrita de todos eles tá e o diferencial aqui do canal é que além de você receber um cartão com certeza que ele é original que ele foi testado ele ainda vai recheado né com os jogos nsp então eu tenho agora já mais de 1.7 teras de jogos a maioria baixado direto do site da nintendo quando o programa se dê nsp funcionava e os outros foram baixados através dos meus amigos então mesmo pegando os jogos meus amigos já instalado nos consoles deles eu ainda passo programas para testar esses jogos instalo no meu console e daí sim depois que eu vejo que o jogo está funcionando é que ele entra na minha lista né de jogos pessoais então eu comprei alguns né que eu vendi em 48 horas agradeço muito a quem adquiriu um cartão se você tiver vendo o vídeo e quiser deixar um comentário falando se gostou não gostou se vale a pena ou não fico muito agradecido mesmo que seja um comentário negativo né acho que o que importa é a transparência que importa é você falar o que realmente achou né é então eu pedi para o meu amigo me enviar né pelo correio tudo separado um por um e fiz seguro de todos só que eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa e eu pedi para ele esperar chegarem aqueles cartões para daí sim ele me enviar os próximos anos então eu recebi já alguns dias eu estava segurando eles para esperar o mês virar para as pessoas terem dinheiro novamente né eu até achei que não ia vender quase nada em janeiro porque são cartões caros né não é um cartão para qualquer pessoa só que em janeiro é pesado né IPTU IPVA fora assim alguma coisa que você vai viajar tudo é um mês muito complicado para todos então agora em fevereiro né imagino que isso aqui vai vender mais rápido então eu tenho cinco cartões esse aqui já foi vendido ontem para o meu amigo Bruno tá vou enviar para você hoje Bruno de tarde eu te passo o código de rastreio o Bruno lá do Rio Grande do Soi tamo junto meu amigo então são as últimas quatro unidades tá fiquei com duas para os meus consoles não vou pegar mais até mesmo que o meu amigo não vai para a Europa tá mais esse ano então última oportunidade quem quiser vou deixar o preço tá a já falo para vocês o frete é grátis para o Brasil lógico né eu não consigo parcelar porque as taxas acabam ficando muito caras porque quando parcela dá juros para você e dá uma taxa para mim então acaba ficando muito mais caro e como tá vendendo super rápido a digamos assim que a oferta procura acaba me fazendo priorizar quem está pagando à vista então você consegue pagá-los né por transferência bancária por depósito bancário ou usando o cartão de crédito através do aplicativo do mercado livre em uma vez que daí eu não tenho taxa né e eu consigo vender para você pelo valor né que eu estou realmente pedindo então vou deixar na descrição do vídeo o valor e se você quiser adquirir né tiver interesse me manda um e-mail que daí sim eu te mando a minha lista com os meus jogos o diferencial desses cartões são que eu abro eles e faço testes de pra ver se é original teste de integridade total teste de velocidades de leitura escrita e daí eu recheio eles de jogos nsp você vai escolher então jogo a jogo da lista que eu vou passar dos meus jogos pessoais e eu vou mandar exatamente o jogo que você pedir vou mostrar depois um desses aqui no meu console é tá com imunandi tá com espaço sobrando tem jogos gigantescos e tem muito jogo e incrível ainda sobra espaço para você ter uma ideia meu jogo se tornar uma coisa tão preciosa hoje em dia para mim que eu comprei um segundo hd externo só para ter um backup dos jogos que eu baixo porque agora eu não só pego o jogo e deixo mas eu pego o jogo eu renomeio eu ponho lá o id do jogo a versão que o jogo tá a foto daí eu pego e testo no meu console procuro os updates mais novos então agora me dá um muito trabalho manter a minha coleção né então já não dá para perder agora eu vou por todos nesse hd externo que eu acabei de comprar para garantir para vocês que é legal você adquirir um produto comigo os jogos que você vai escolher são da mais altíssima qualidade tá então últimas quatro unidades tá tem o preço na descrição do vídeo vou mostrar agora para vocês vou pôr no tablet né usar um programa para mostrar que o cartão original vou pegar o teste velocidade do do que eu já tinha mostrado no outro vídeo vou fazer um corte mudar o áudio lá tá não vou gravar de novo é muito demorado testar um cartão de se eu não me engano acho que dá lembro se é três horas e meia ou quatro horas e meia demora pra caramba e olha que o meu leitor ele é de alta velocidade né e como eu já falei né isso aqui vai me ajudar a montar o pc gamer o canal não vai perder o foco do nintendo switch mas pretendo fazer algumas outras coisas mais e para metade do ano mas para o final do ano envolvendo um pouquinho também de jogos de computador acho que vai agregar bastante então estou com o programa que se der em site aberto nesse aqui tá verificando a memória interna né do do tablet vou usar o tablet da minha filha tá porque até mesmo o meu né não tem a leitor de cartão né meu celular tá beleza então como vocês podem reparar deu como original usando o sd card né deu o sandisk modelo pelo sd 400 ele tem o tamanho de 394 gigabytes e ele foi produzido em outubro de 2018 então usar o programa h2 test w veja que ele deu uma velocidade de escrita a escritas sempre baixa tá elas nem aparece na caixinha só que eu achei boa que deu 46 geralmente quando eu pego os meus de 256 200 gigas eles dão 30 35 então uma velocidade escrita muito boa e o que acaba interessando a velocidade de leitura né na embalagem eles põem sem mas sem seria uma condição perfeita né até mesmo como eu uso uma um leitor de sd de alta velocidade mas você usa o adaptador o adaptador já perde um pouquinho então velocidade leitor 72 está nintendo pede 60 então só para mostrar para vocês né estou com bastante jogos eu sou um jogo do meu console tá os jogos que eu gosto então a baioneta é um jogo que se eu não me engano acho que tem 13 gigas né pedei aqui tem o 25 é alguns jogos pequenos a monster hunter se eu não estou enganado acho que é 8 ou 13 deixa eu ver qual o jogo grande que eu tenho né a rolo night dá uns 8 o mario kart dá 17 o baioneta as que é o baioneta 2 naquele 1 o baioneta 1 é 8 esse aqui é uns 13 crash 16 é diablo 15 15 dark souls acho que é 4 super smash são 13 do 1 é 25 né com update a the scrolls 20 acho que talvez seja 18 18 esse aqui é 25 também xenoblade dá uns 15 zelda quase 15 então pode um bastante jogo tá bastante jogo mesmo poderia ter posto jogos pequenos só pra dizer que cabia muita coisa então a referência de quanto cabe de jogo vai ser o tamanho digamos assim do dos jogos que você pôr mas é bastante jogo mesmo só pra vocês terem uma idéia eu estou usando a emunand tá que já com ela você já perde 30 gigas né 29,1 que você não acessa a tua memória interna do console então você pode disponível no console é da emunand e mesmo assim eu pus todos os jogos que eu queria e ainda tenho 48,3 você viu né que só de p e d ali né é doom o wolfstein mas não lembro qual que é grande ali já daria 100 gigas então pô é um cartão muito bom então como eu já falei no outro vídeo né é se você comprar um cartão meu além de você ter certeza que esse cartão né ele é original ele foi devidamente testado você ainda poderá escolher os jogos né em nsp ou xci da minha lista pessoal de jogos e o principal né você estará ajudando o canal eu tenho projeto montar um pc gamer e mais aí vamos ver se pra metade do ano final do ano esse pc game vai estar montado eu vou começar a fazer também glame plays não vou abandonar o nintendo switch mas vou também começar com uma linha né mostrando jogos de nintendo switch de pc então até o próximo vídeo e aí Obrigado.